Lua bonita, se tu não fosses casada Eu preparava uma escada pra ir no céu te buscar Se tu colasse o teu frio com o meu calor Eu pedia ao nosso senhor pra contigo me casar Lua bonita me faz acorrecimento Ver São Jorge num jumento pisando no teu clarão Pra que casastes com um homem tão cisudo Que comida me faz tudo dentro do seu coração Lua bonita, meu São Jorge é teu senhor E por isso que ele vive pisando no teu esplendor Lua bonita, se tu ouviste os meus conselhos Vai ouvir, pois sou alheio Quem te fala é o amor Deixa São Jorge no seu jubaiu amontado Vem pra cá, vem pro meu lado Pra gente viver sem dor Lua bonita, se tu fosse casada Eu preparava uma escada pra ir no céu e te buscar Se tu colasses o teu frio com o teu calor Se tu colasses o teu frio com o teu calor Pedi ao nosso senhor pra contigo me casar Lua bonita me faz aborrecimento Ver São Jorge num jumento pisando no teu clarão Pra que casastes com um homem tão cisudo Que comida me faz tudo dentro do seu coração Pra que casar Lua bonita, se tu fossem sem 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 sem... Pra que casar Lua bonita, se tu fossem sem sem...